E aí, olhinhos! Nós somos a banda N4 Horstman, cover do Metallica daqui de São Paulo. E estaremos aí dia 6 de setembro no clube Nelly Hall. Com a abertura da banda N7 DC Cover a partir das 21 horas. Contamos com vocês, hein! Nos vemos lá! See ya! F***, 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 F***!